Então, pode aparecer uma equação assim, x ao quadrado menos 5x igual a zero. Muito bem, essa equação falta qualquer. Exército por C. Dá para resolver por básica? Dá. Só substituir qual o valor por C? Zero. Funciona de qualquer equação. Mas esse tipo de equação se resolve de uma outra maneira. Você percebe que os dois termos, todos os dois termos têm x, não tem x? Então, você usa o processo que aprendemos lá na sétima série, no oitavo ano, né? Que é o chamado colocar em evidência. Uma fatoração por evidência. Eu vou, os dois termos têm x. Eu coloco o x em evidência. Coloco o x vezes a parêntese. E aí, eu faço a divisão dos termos. x ao quadrado. Por x. x. Menos. 5x dividido por x. 5. Igual a zero. Para conferir, para ver se vem certo, é só multiplicar para ver se volta lá. x vezes x. x vezes menos 5. Menos 5x. Beleza. Aí, aqui, você tem dois elementos. Quando você tem um produto, está dizendo que o resultado dessa multiplicação tem que ser igual a quanto? Zero. Aí, quando você tem um termo aqui, podia ter 10, 7, menos 8. Podia ter qualquer número escrito aqui. que esse primeiro elemento aqui, já se passa, o x linha, é zero. Isso é um, vamos supor, não dá, né? Se fosse o 8 aqui. 8 vezes zero é quanto? Zero. Zero vezes qualquer coisa é quanto? Zero. Tá? Zero. Vezes qualquer coisa é zero. Então, assim, o x não. Para achar o x no as linhas, você pega a segunda parte. Você escreve aqui, ó. x menos 5 igual a zero. x é igual a 5. Por quê? Se você pegar o 5 e colocar aqui, fica 5 menos 5 é quanto? Zero. Zero vezes 5 é quanto? Zero. Então, nessa equação, as raízes são o zero e o 5. Já cheguei na resposta. Certo? Agora, e quando falta o termo B? Tipo, bem fácil, tá? x ao quadrado menos 36 é igual a zero. Falta o termo B. Se jogar no básico, ela vai chegar nas raízes? Vai. Perfeitamente. Mas, você pode resolver de outra forma. Toda vez que falta o termo B, você isola o x. Passa o outro termo pra lá. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 6x. Aí, o ao quadrado passa pro outro lado em forma de raiz. x é igual a mais ou menos raiz de 6x. x por mais ou menos 6. Então, as raízes são o mais 6 e o menos 6. Ou menos 6 e mais 6. Então, pra resolver a equação do segundo grau, completa-se o uso básico que tem outros métodos de resolução. Mas eu só vou mostrar o básico. Tá? Se a gente se estuda aí, achem outros. Se for o termo C e o B, a gente se estuda. Se, por acaso, for x ao quadrado mais 36, é alterado. Então, é isso? Sim. Posso seguir agora? Poder. Muito bem. Todos esses exemplos que nós mostramos aqui, se nós tivéssemos substituído em básica, o delta daria maior que zero. Que nos três exemplos que nós fizemos, no primeiro que eu apaguei, que deu menos 2, menos 3 de raiz, aqui deu 0 e 5, e aqui deu mais 6 e menos 6. Todos deram duas raízes, correto? Isso é quando o delta é maior que zero. Veja. Vamos agora, antes, um exemplo. Renan e Dilma. Vamos ao exemplo quando o delta é igual a zero. para cada um, né? Aí, vou fazer só um de cada, agora, tá? Então, imagine aqui. x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Beleza. Vamos usar o básico. x é... Vamos lá, direto, hein? Colocar o básico aqui para vocês lembrarem. Menos B mais ou menos. B ao quadrado menos 4 é C. Sobre. Então, exato. Menos B, como B é negativo, menos vezes menos, fica o quê? Mais. 4. Mais ou menos, mais quadrado é D. B ao quadrado menos 4 ao quadrado é quanto? 6 vezes 6. Menos 4 vezes A é C. 4 vezes 4 é quanto? 6 vezes 6. Sobre. 2 vezes 1 é 2. Então, x vai ser 4 mais ou menos raiz de zero sobre 2. Raiz de zero é quanto? 0. Então, vai ficar 4 sobre 2, que é 2. Aqui, nós chegamos em quantas raízes? É uma raiz. Só que ela tem o mesmo valor. Tudo bem? Entendeu? Tranquilo? Então, isso é quando o delta dá quanto? 0. E um outro exemplo? x ao quadrado mais 36 igual a 0. Por que está assim? Você perguntou. Né? Aí, eu vou enlouver, não vou usar nem o máscara lá. Então, vai ficar o quê? x ao quadrado igual a menos... A intensidade. x é igual a mais ou menos raiz de menos intensidade. Tudo bem. O delta deu negativo. Então, quantas raízes reais vai ter essa equação de multigrado? Nem. Tá? A resolução, eu vou fazer aqui, só para vocês saberem que até tem. Mas não tem dentro do conjunto dos números reais. Tem dentro do conjunto dos números complexos. Lá dentro dos conjuntos dos números complexos, vou resumir bem, não é para a nossa matéria, números complexos, não é bom? Entendido? Estamos aqui dentro dos complexos. Aprodamento só vai entender. Eu trocaria o menos 1 aqui, pelo i ao quadrado. Quem é i ao quadrado? i é o número imaginário. Vou entrar em detalhe. E aí, raiz de 36i ao quadrado é mais ou menos 6i. Então, essa é uma resposta dentro do conjunto dos números o quê? Compreços. Mas dentro do conjunto dos números reais, tem raiz? Não. Ficou claro? Professor, aí a gente precisa fazer isso? Não. Porque aqui nós estamos, nesse primeiro período, estudando o conjunto dos números reais. Então, deu raiz de índice, parte de número negativo, você já escreve embaixo. não existem raízes reais. Essa é a resposta. Nem gráfico tem. É, gráfico tem. A gente chega no gráfico. Tudo bem? Oi? Oi? Sobre o produto. Isso. Sobre o produto é um outro método de resolução de equação no próximo lugar, tá?